Música Comunidade Russo-Governo atuadi a estrada russigleno-ba-sukurriheu Comunidade Sukurriheu preocupa a estrada russigleno-ba-post-administrativo-lete-fo-ro Não sabe, também a condição de estrada refere grave Situação é dificulta ter a comunidade atua a cessa de transporte público O ditulha ser na produto local bafan e o mercado A indonesia agora se dá o caderno A minha cara, o uso na patim do governo Bele, adianta a estrada nene, também a estrada nene Importante Bele, vai, atsabe, o banheiro Tipos, a estrada nene, também vai, atsabalha, a patologia Então, o apoio é que a estrada, o uso na língua Seja tanto a estrada e a apalha, o uso na�iça E a afinal, o uso na príncia A estrada nene, o uso na estrada de atuação Seu cúurriheu ha-to ir Ane essa autoridade local, a atua nena proposta Para o governo, a atua matar a estrada Me veta agora a ida, resposta A gente não acompanha a companhia Estarquim, nós parceiros valores e aeroportos internacionais. Garante-se que a estrada será mais adiante. Toda a decisão de sair do governo, nesse processo de tenderização, a gente recomenda a direção nacional a total atenção para a estrada alternativa, posto administrativo de Letopoa, nós para o município de Bona Rocha, nós para a CRI, que está aceso para o posto de Ratulia Hermera, nós para o município de Bona Rocha.